Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Arrebenta de prazer Nesta noite Adão e Eva sou eu e você Bate coração Esta nossa embriaguez Que esta noite é nossa primeira vez Bate coração Arrebenta de prazer Nesta noite Adão e Eva sou eu e você Bate coração Nesta nossa embriaguez Que esta noite é nossa primeira vez Agora que estamos saciados Pegue o lingerie jogado Sobre a minha calça jeans Comemoremos a primeira noite juntos Com um abraço apaixonado E bombons de souvenir Eu vou pedir a conta pelo interfone Eu agora sou seu homem Isto é o que eu sempre quis Eu vou te dar meu sobrenome Minha vida E pra sempre minha querida Te fazer muito feliz Bate coração Bate coração Arrebenta de prazer Bate coração Nesta nossa embriaguez Que esta noite é nossa primeira vez Bate coração Arrebenta de prazer Nesta noite Adão e Eva sou eu e você Bate coração Nesta nossa embriaguez Além do teu olhar O que mais pode haver Se não posso te amar O que mais vou querer Você sempre foi um show Que atraiu minha atenção Mas eu sei que sempre estarei Na solidão Amor, meu grande amor Por que fez isso? Por que deixou? Meu mundo triste Eu hoje sei Que você não me quer Amor, meu louco amor Não te mereço Mas vou pagar Um alto preço Pra nunca mais Amar outra mulher Além da minha dor Além da minha dor O que mais pode haver Quem vai me compensar A falta de você Bastaria Bastaria um gesto seu Pra acalmar meu coração Mas eu sei Mas eu sei que sempre estarei Na solidão Amor, meu grande amor Amor, meu grande amor Por que fez isso? Por que deixou? Meu mundo triste Meu mundo triste Eu hoje sei Eu hoje sei Que você não me quer Amor, meu louco amor Não te mereço Não te mereço Mas vou pagar Um alto preço Pra nunca mais Amar outra mulher Amor, meu grande amor 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 E o que restou deste amor Somente uma vez Solta minha vida Como é que eu pude te perder Vida se me conta Pra que a dor a ferida Diz quando isto passa A saudade mata Solta minha vida Quero você É um misto de ternura É doença e não tem cura É paixão ou é loucura Raiva e frase Todos os acordes desta canção Se tornaram mágicos Pra minha saudade Sabe como anda o meu coração Aprevido, dividido, inibido Esperando você Solta minha vida Como é que eu pude te perder Vida se me conta Pra que a dor a ferida Diz quando isto passa A saudade mata Solta minha vida Quero você Quero você É loucura Raiva e frase É um misto de ternura É doença e não tem cura É paixão ou é loucura Eu sinto que nasci apenas pra amar uma vez Mas a maldade que o destino me fez Mas a maldade que o destino me fez Acabou comigo Fiz tantas juras de amor Você nem ouviu Te contei piadas Você não sorriu Meu maior castigo Apostei a minha vida Em uma relação Meu amor primeiro A minha paixão Foi criando forças Dentro do meu peito E o tempo foi passando E eu na contramão Implorando sim Ela dizendo não Tento apagar da mente Não tem jeito Apostei a minha vida Em uma relação Meu amor primeiro A minha paixão Foi criando forças Dentro do meu peito E o tempo foi passando E eu na contramão Implorando sim Ela dizendo não Tento apagar da mente Não tem jeito Eu sinto que nasci apenas pra amar uma vez Mas a maldade que o destino me fez Acabou comigo Acabou comigo Fiz tantas juras de amor Você nem ouviu Te contei piadas Você não sorriu Meu maior castigo Após a minha vida Após a minha vida E eu na contramão Implorando sim Implorando sim Ela dizendo não Tento apagar da mente Não tem jeito Após a minha vida Após a minha vida Em uma relação Meu amor primeiro A minha paixão Foi criando forças Dentro do meu peito E o tempo foi passando E o tempo foi passando E eu na contramão Implorando sim Ela dizendo não Tento apagar da mente Não tem jeito 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 Amém. Quando a gente se viu pela primeira vez, foi tão lindo. Quando a gente se amou pela primeira vez, foi tão gostoso. De repente o desejo bateu pra valer, que uma forte emoção me levou pra você. E eu me entreguei, me entreguei, me entreguei demais. Quando a gente se viu pela última vez, eu chorei. A emoção foi maior que a razão, me machuquei. Com uma pluma solta no ar, flutuei em seus braços sem pensar. E eu te amei, te amei, te amei demais. Cadê você, cadê, cadê você que não vejo mais? Cadê você, cadê, cadê você que levou minha paz? Me telefona, me liga, me chama, me dê um sinal. No altidor da praça, escreva-me uma carta, anúncio nos jornais. Cadê você, cadê, cadê você que não vejo mais? Cadê você, cadê, cadê você que levou minha paz? Me telefona, me liga, me chama, me dê um sinal. No altidor da praça, escreva-me uma carta, anúncio nos jornais. No altidor da praça, escreva-me uma carta, anúncio nos jornais. No altidor da praça, escreva-me uma carta, anúncio nos jornais. Na última vez eu chorei. Emnoção foi maior que a razão, me machuquei. Como uma puma solta no ar, flutuei em seus braços sem pensar. E eu te amei, te amei, te amei demais Cadê você, cadê, cadê você que não vejo mais? Cadê você, cadê, cadê você que levou minha paz? Me telefona, me liga, me chama, me dê um sinal No altidão da praça escreva-me uma carta, anúncio nos jornais Cadê você, cadê, cadê você que não vejo mais? Cadê você, cadê, cadê você que levou minha paz? Me telefona, me liga, me chama, me dê um sinal No altidão da praça escreva-me uma carta Vamos falar de nós A gente teve um caso tão bonito Se apesar de tudo De nos amarmos tanto foi preciso Nos agredir Até esquecer Nossos momentos lindos Eu te ferir, me magoar Pra entender certas coisas não valem a pena Que o amor, ele é feito de coisas pequenas A arte de se dar Vamos falar de nós Podemos retirar Alguns espinhos Tentar recomeçar O que está gritando em nosso peito Dizer tudo o que a gente tem direito Até mesmo escoltar Até mesmo escoltar O brilho que está em nosso olhar Nossas vidas Nossas brigas São coisas que nos desrespeito Somente até eu estou direito De mostrar o caminho pra nós Nós levamos Tantos anos Pra nos encontrar Aprendi, aprendeste a amar Amor Amor Vamos falar de nós Olhando um pro outro desarmados Não vamos dar a chance Para sorrisos falsos ou aplausos Para pessoas que nos criticaram Tem ao menos que saber Se eu caminharia sem você Nossas vidas Nossas brigas Nossas brigas São coisas que nos desrespeito Somente até eu estou direito De mostrar o caminho pra nós Nós levamos Tantos anos Pra nos encontrar Aprendi Aprendi Aprendeste a amar Amor Vamos falar de nós Vamos falar de nós Vamos falar de nós Vamos falar de nós Aprendi 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estou perdido de desejos Estou maluco por seus beijos Estou nas mãos dessa mulher Mas não tem nada não, nada não, sou feliz assim Ela grudou em mim, está em mim, dentro do coração Mas não tem nada não, nada não, sou feliz assim Ela grudou em mim, está em mim, não tem mais solução Ouço passos na escada Outra noite adentro a madrugada Ela chega pra me amar Outra noite eu sou dela Morro de amor por ela Faço tudo o que ela quer Estou perdido de desejos Estou maluco por seus beijos Estou nas mãos dessa mulher Mas não tem nada não, nada não, sou feliz assim Ela grudou em mim, está em mim, dentro do coração Mas não tem nada não, nada não, sou feliz assim Ela grudou em mim, vive em mim, não tem mais solução Já falei pra você Que esse jogo de amor pode se transformar em um vício bandido E vai te arrancar tudo, te deixa perdido por ressentimentos Em um ciclo vicioso de briga, desfechos e reviravoltas Acho melhor perder Um pedaço da vida do que a vida inteira Isso eu garanto Já assisti esse filme que sempre termina com choro e gemido Sinto muito, mas esse clichê repetido não rola comigo Acho melhor perder Qual partido perder, você não entendeu Eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta, somos água e fogo Em parte combinamos, sem nada em comum Já nem sei se te amo Te amo e não te amo Te amo e não te amo Qual a história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos beijar agora Te amo e não te amo Te amo e não te amo E a rotina começa de novo na segunda-feira E a rotina começa de novo na segunda-feira Esperar tanto tempo sozinho não é brincadeira Terça-feira Terça-feira é muito pior É difícil É difícil ficar sem você Já é quarta e o sol outra vez vai aparecer Que o desejo de novo em meu peito E o desejo de novo em meu peito acende a vontade E pegar o telefone e dizer E pegar o telefone e dizer Amor e saudade Quinta-feira 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 eu começo a viver E você no paraíso E você no paraíso Um cinema pra curtir E no sábado sonhar No domingo a gente volta a chorar E o desejo de novo em meu peito acende a vontade E pegar o telefone E pegar o telefone e dizer Amor e saudade Quinta-feira eu começo a viver Vem chegando o fim de semana Sexta-feira a gente se ama Se ama, se ama E aí tá tudo bem Você é o que eu preciso Tudo sempre eu e você No paraíso Um cinema pra curtir E no sábado sonhar E no sábado sonhar No domingo a gente volta a chorar E aí tá tudo bem Você é o que eu preciso Tudo sempre eu e você E aí tá tudo bem E aí tá tudo bem Ah, 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 ah Foi igual a chuva molhando a poeira que está no chão Você foi chegando e se abossando do meu coração Entrou pelas veias e encharcou meu corpo De tantas maneiras Que eu fiquei lhada e molhada de amor pela noite inteira Feito a enxurrada, levando a folhagem que cai pela rua Você foi chegando até ter certeza que eu era sua Quando amanheceu você era saudade Não continuou naquela tempestade Eu que fui a vítima do temporal Chorei no lençol Você foi amor, vendaval e paixão Que me fez lembrar a chuva de verão Que cai de repente, molha e vai embora Depois vem o sol Feito a enxurrada, levando a folhagem que cai pela rua Você foi chegando até ter certeza que eu era sua Quando amanheceu você era saudade Não continuou naquela tempestade Eu que fui a vítima do temporal Chorei no lençol Você foi amor, vendaval e paixão Que me fez lembrar a chuva de verão Que cai de repente, molha e vai embora Depois vem o sol Amigo locutor Eu peço por favor Eu peço por favor Eu peço por favor Alquino rock, essa música vela Que eu fiz pra ela Do jeitinho dela Amigo da TV Eu conto com você Pra que ela veja meus olhos na terra Que chamam por ela Que choram por ela Eu sei que ela vai perceber A dor deste meu coração Nas ondas do rádio e TV Gritando em meu peito Gritando em meu peito Vai ser videotape de amor Lembranças da nossa paixão Se esta canção que eu cantou Tocar em seu coração 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 Vai canção Vai dizer Tocar em seu coração Tocar em seu coração Tocar em seu coração Tocar em sua coração Vai, canção, vai dizer Pra ela rodar de novo pra mim Vai, canção, vai dizer Pra ela rodar de novo pra mim Vai, canção, vai dizer Pra ela rodar de novo pra mim Vai, canção, vai dizer Pra ela rodar de novo pra mim Vai, canção, vai dizer Pra ela rodar de novo pra mim